Fala pessoal tudo bem com vocês? O vídeo de hoje fala um pouquinho sobre o consumo da Vulcan Muitas pessoas me perguntam isso, então eu falei vou gravar um vídeo sobre o tema Bom, a Vulcan é uma moto só gasolina, ela não é flex A recomendação do fabricante é que utilize sempre gasolina comum Entretanto eu uso aditivada, desde quando a moto é zero, desde quando a moto foi nova, a senhora concessionária Eu sempre coloquei aditivada, não que a aditivada tenha maior octanagem, tenha maior rendimento, não, nada disso Mas eu coloco aditivada para que a câmara de combustão, o sistema de injeção, ele se mantenha sempre limpo Diferente por exemplo, você pegar uma moto usada, um carro usado aí com muita quilometragem Que nunca viu uma gasolina aditivada e você querer colocar uma aditivada Talvez possa soltar as crostas de sujeira, de borra, de carbonização e acabar entupindo o bico Mexer aí com o catalisador Então na Vulcan eu optei por desde de zero colocar aditivada Eventualmente eu coloco o comum, só quando eu não conheço posta eu pego e coloco o comum Mas caso contrário é aditivada Bom, aqui no computador de bordo da Vulcan Marca os quilômetros por litro E é muito, muito certinho Bom, ela está fazendo uma média De, aqui está, 27.7 por litro Ela faz essa Essa quilometragem por litro Se você andar Assim como eu estou andando agora Tá É Numa pista reta Andando de quinta Ou sexta marcha A setenta A oitenta por hora Até noventa por aí Ela vai Vai ficar na casa dos vinte e cinco por litro Tá Mas realmente se você andar Desse jeito No dia a dia É muito difícil andar Nessa boa toda Assim, nessa tranquilidade toda Porque a Vulcan é uma moto Que te convida A dar uma puxada Uma acelerada Então, assim Na minha mão A Vulcan O consumo dela médio Ela fica por volta de Dezoito Dezenove por litro O consumo dela na cidade Isso andando Alguns períodos assim Numa via desse tipo Andando de boa E outras No trânsito intenso Que você Acelera um pouco mais Reduz Sabe, aquele vai e para Então aí ela faz uma média De dezenove Se eu andar com ela O tempo todo Na cidade Com muita oscilação De velocidade Aí a história muda Aí ela chega a fazer Quinze Quinze Dezesseis Por aí Mas Eu acredito que vale a pena Pelo que a moto Oferece Vale a pena Esse consumo Dela Um pouco Maior Quando a gente está acelerando Um pouquinho mais A partir do momento A partir do momento Que você opta Por comprar uma moto De média Para alta Cilindrada Não pode Querer se prender A consumo Ah, eu estou com uma moto 650 Que é o caso Dessa daqui Eu quero que ela faça 30 35 por litro Meu, está com a moto Errada Desculpa Sabe Não Não tem jeito Se você quer uma autonomia Dessa Daí você tem que pegar Uma moto 150 160 A Vulcan Ultimamente Eu coloco Estou colocando um tanque Por semana Estou usando um tanque Por semana Está dando em média Nós estamos agora Em setembro De De 2021 E ela está Eu gasto em média Em setenta Setenta e cinco reais Para encher o tanque dela Dura uma semana A autonomia do tanque É de Duzentos e Cinquenta quilômetros Na verdade Um pouco mais Mas eu nunca deixo Chegar na Sabe Zerar tudo Quando começa a piscar A reserva Eu já abasteço Porque se você Fica andando É Só no cheiro Você acaba Forçando Forçando a bomba A bomba de combustível Acaba esquentando E tal E aí você Acaba reduzindo A vida útil Da bomba de combustível Além é claro De eventual sujeira Que tem aí Também no sistema Acabe Indo para o sistema De injeção Então Então eu não deixo Zerar o combustível Não Mas eu acredito Assim Que se quiser usar O tanque dela São catorze litros Olha só Que doido Passando bem no meio Dessas faixas Aqui Eu já tomei mil reais De multa Por fazer isso Sei louco Não faço mais isso não Prefiro ficar aqui E economizar milzão Do que passar ali E tomar mil de multa Então o tanque dela São catorze litros Mas geralmente Olha outro aí Tomando milzão de multa Mas geralmente Quando Acende a reserva Ainda faltam uns três Geralmente entra onze De combustível Então quer dizer Com esses três litrinhos Que tem no tanque Mantém refrigerada a bomba E com isso Não tem um risco De estragar Precocemente Ela Agora quando fica nesse Agora que já dá pra ir Sem o risco De pegar milzão de multa Vamos lá Nesse trânsito Nesse trânsito Que é esse anda e para Aí que o consumo dela Cai lá pra baixo O marcador de combustível De consumo É muito É muito verdadeiro Isso se eu colocar Isso dá pra ter uma base Inclusive se Se a gasolina que eu tô usando Ela é boa ou ruim Como eu já conheço A moto E já conheço O consumo dela Em diversas situações Então se Eu abastecer E sair muito fora disso Aí eu já sei Que aquele posto Tá comprometido Porque vamos ver agora Aqui se Se caiu Ela ainda não caiu Mas é porque eu tava Não deu tempo Mas daqui a pouco Logo logo Esse consumo dela Já vai dar uma diminuída Bom no mais é isso pessoal Então acho que deu pra Esclarecer aí Pra quem tem dúvidas Em relação ao consumo Da Kawasaki Vulcan Um grande abraço a todos E até o próximo Valeu